Olá pessoal do YouTube, eu vou falar o motivo de eu ter parado com a série, de eu ter ficado tanto tempo sem enviar nenhum vídeo de significado do sonho, é o seguinte, o motivo que eu vou ter que falar é que vocês, é que meu canal tá tendo muito, o meu vídeo de significado de sonho, tá tendo muito pouco resultado, pra vocês verem o que vocês deveriam ser, mais espetacular, mas vocês não tão sendo espetacular, os meus vídeos não estão bombando, foi por isso que eu deixei de enviar os vídeos de significado do sonho, e peço muita desculpa, vou ter parado, beleza, é o seguinte, vamos parar de enrolação, o motivo é, porque eu tava sem tempo e também porque vocês, não querem comentar no meu vídeo, não querem sugerir nenhuma, vocês estão sem compaixão, vocês, eu já falo, em todos os vídeos, em todos os motivos, eu já falei pra vocês, comentar no meu vídeo, porque senão, como é que meu vídeo vai gerar, é, comentários sem vocês, né, não tem como, né, vocês tem que saber o que entender, eu também, vocês tem que me entender o meu lado também, porque senão eu não vou conseguir entender o seu lado não, o seu lado não, e aí vai ficar nessa, entendeu, vai, vai, se vocês fossem mais responsáveis, é, comentar, comentar, comentar em pelo menos um vídeo sequer, mas você está, não está comentando nos meus, nos meus conteúdos, foi por isso que eu, foi por, foi por causa, foi por causa desse motivo, que eu fiquei um bom tempo sem fazer, sem poder enviar, enviar nenhum conteúdo, nenhum, nenhum vídeo no meu canal, galera, e peço desculpas pela falta de vídeos que eu tive no meu, nesses últimos dias, nesses últimos dias, beleza, e me desculpem, se, se eu falar errado, vocês me corrijam no comentário, fazendo só o favor, galera, fazendo só o favor de comentar, em pelo menos um, em pelo menos um vídeo do meu canal, beleza, beleza, que vocês não estão comentando, olha aqui, galera, a pouca, a pouca visualização que meu, que meu sonho, que meu vídeo, cheirou, galera, tá vendo, foi por causa, foi por isso que eu, fiquei um bom tempo, galera, sem poder, enviar, enviar nenhum vídeo, galera, peço desculpas, tá, vocês que têm que pedir, perdão, galera, porque foi vocês que cometeram esse, esse erro, galera, esse, 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 esse problema de não ter comentado no meu, nos meus vídeos, vocês nem, vocês nem, olha, nos comentários, não quer nem comentar, não quer visualizar, aí, galera, aí, galera, eu sinto muito, desse jeito, fica difícil, eu, eu fazer vídeos, para mim, para o meu canal, galera, entendeu, e se vocês, fossem, esse meu canal, se esse vídeo gerasse um pouco mais de resultados, galera, de resultado, eu até, enviar mais vídeos de significado do, de significado do sonho, galera, beleza, eu, eu receio que vou, que vou voltar com a sede de significado do sonho, galera, mas eu, a sede só vai voltar com tudo, só se vocês, é, dá uma olhada nos, é, nos meus vídeos, galera, por favor, visualize os meus conteúdos, galera, os meus conteúdos, entenda o, que, que ele não, que ele não vai ganhar, galera, visualização nenhuma, sem, a ajuda de vocês, galera, sem a ajuda de vocês, entendeu, galera, então, vocês tem, tem que se, tem que se preparar mais, galera, e, deixar mais, como, e comentar, em alguns, em alguns vídeos, se vocês comentarem em alguns vídeos, galera, eu vou, fazer, mais vídeos para o meu canal, mas, se vocês não comentar, galera, mas, enquanto vocês não comentar, eu não vou poder mais, enviar, nem, eu não vou poder enviar, nenhum, nenhum vídeo para o, para o meu canal, galera, entendeu, mas, se vocês, fossem, fossem mais responsáveis, vocês, veriam, que o meu, que o meu conteúdo está com pouco resultado, por culpa de, por tu, por culpa de vocês, galera, que não estão, visualizando o, 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 os meus conteúdos, entendeu, relacionados a, a significado do sonho, e, e, relacionado a, a, a transformação de, ser, de celebridades, galera, que também, não está, não está, não está ganhando, não está ganhando, tanta visualização, visualização, não, galera, eu vou mostrar um vídeo, de, para vocês, de, que teve mais, visualizando, que teve em alta, que esteve em alta, no, que tem, que está em alta, no, 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 no meu, no meu canal, galera, beleza, é, esse vídeo aqui, ó, de Cris Martins, versus Dakota Johnson, esse vídeo aqui, galera, está com 1,9 mil, visualizações, galera, graças a vocês, esse, esse, esse vídeo está, está completando, quase, quase, cerca de 2 mil, visualizações, cara, entendeu, mas, esse daqui, galer, galerinha, foi o, o vídeo, passado, que eu, que eu fiz, que eu enviei, há 5 dias, cara, é, da, da, de, Georgina, Rodrigues, Rodrigues, e, 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 versus, Shakira, galera, galera, entendeu, e, esse é um, esse é um vídeo, de, 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 esse é um vídeo, de, de, transformação, que não, teve nenhum, que não teve nenhum, que não teve nenhum, que não teve nem um pouco de, de, de resultado, galera, e, vizem, vigentes, no, no, no meu, conteúdo, galera, entendeu, mas, se vocês, é, fossem, e, 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 fossem mais, diretos, vocês, é, pelo menos, comentava no meu, vídeo, no meu vídeo, pelo menos, um, oi, galer, não precisa comentar, é, que, não precisa falar que meu vídeo, não precisa falar da qualidade do meu, do meu vídeo, não, galer, só precisa comentar, pelo menos, um, um, alguma coisa, galer, para, porque, sim, sem os, sem os seus comentários, do meu canal, não, nunca vai fazer, nunca vai gerar sucesso, nunca vai gerar, nunca vai gerar, nunca vai ganhar, likes, nunca vai ganhar comentários, nunca vai ganhar inscritos, nunca vai ganhar visualizações, galera, entendeu, por isso que, que, por isso que no meu canal, galera, ele pode ter defeito que for, mas ele precisa dos seus, dos seus, dos seus, dos seus apoios, galera, do seu apoio, porque, sem o seu apoio, ele não vai ganhar, galera, nem um like, nem visualização, nem comentário, nem inscritos, nem, e, e, nada de, e, nada, galera, entendeu, por isso que vocês tem que dar valor, galera, ao, ao, aos, ao que eu fiz, ao que, aos vídeos que, que eu fiz, que eu enviei para, para o meu canal, galera, se vocês desse valor, algum valor, vocês assistem, visualizavam ele, pelo menos, alguma, algum, algum trecho dele, galera, entendeu, não é obrigado a, a visualizar todo, todo o trecho, dele não, galera, entendeu, só é obrigado para, só, é, no máximo, vocês tem que dar, galera, mas apoio, porque ele tá, porque ele, porque, e não copiou, galera, galerinha, galera, eu tô vendo que pouca gente tá, se inscrevendo no meu canal, eu já falei, se você quer que eu faça vídeos, que eu faça conteúdos, de assunto que for, galera, primeiro, pra eu, se vocês quiserem, mesmo que eu faça vídeos, galera, é só vocês comentar, tá, nos, em alguns vídeos, em alguns comentários de, de alguns vídeos do meu canal, galera, entendeu, se vocês fizerem, pelo menos, pelo menos, a sua, pelo menos, a sua parte, a sua parte, eu também vou fazer, a sua, a parte de vocês, galera, entendeu, a parte de todos vocês, galera, e sem isso, meu canal não vai, nunca vai, nunca vai ganhar, vai ganhar um apoio digno, e nunca vai gerar, o, o, visualização, galera, por, 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 por causa, por, por causa de quem, galera, por, 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 por conta de, por culpa de quem, por culpa de vocês, galera, que não estão, visualizando, nenhum, nenhum trecho do meu vídeo, sequer, galera, vocês tem que fazer a sua parte, eu não vou mais falar, eu não vou mais pedir para vocês, fazer a sua parte, não, galera, porque eu não sou, paz de vocês, não, galera, eu sou, eu sou apenas, um youtuber, galera, e necessito de visualização, galera, sem ele, sem ele, eu não, vou ganhar, eu não vou gerar nada, no meu canal, galera, nos meus vídeos, e nem no meu canal, entendeu, galera, mas, com a ajuda de todos vocês, e com a dignidade de vocês, o meu canal vai, ganhar todo o apoio possível, porque é disso que ele, necessita, entendeu, 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 pessoas, se vocês entendem, e o motivo é o seguinte, ó, o motivo é que meu canal não esteve, a monetização do meu canal, galera, tá muito baixa, galera, e ele não tá gerando visualização nenhuma, e não tá ganhando inscritos, e não tá ganhando like, não tá ganhando comentário, não tá ganhando, gerando, gerando nada de, entendeu, galera, eu já, eu já, eu quero que meu vídeo, que eu quero que nesses últimos tempos, de, que nesses últimos anos, e nesses últimos tempos, o meu canal, gerar pelo menos, alguns inscritos, alguns inscritos, e alguns likes, o que é disso que ele vai, necessitar, por exemplo, ele necessita de um, apoio, sem o apoio, como é que ele vai evoluir, como é que, como é que ele vai, é, é, priorizar, as metas, que vai, que, que, pode fazer, com que o canal, com que os, com que os vídeos, geram apoio, geram, é, o máximo de likes possível, galera, e o máximo de visualização, que ele, que, que for no mínimo, é, para, para eles, entendeu, galera, entendeu, se vocês entenderem, ó, antes de você sair, se você entender alguma coisa, dos, dos motivos do meu canal, se você entendeu, tá, eu peço o apoio de todos os, de todos os, de todos, e necessito de uma, de um apoio, para os meus, para o meu canal, tá, se vocês, fazer isso, fazer a sua parte, vai ser muito, muito, legal, entendeu, mas se vocês não fazer a sua parte, eu vou, eu vou ficar muito chate, muito, chateado, galera, com, 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 a, com, a pouca monetização, que o meu canal, gerou, galera, nesses últimos anos, entendeu, nesses últimos dias, entendeu, galera, entendeu, mas, eu já falei, tá, se meu canal gerar uns, alguns tipos de likes, alguns tipos de visualização, alguns tipos de, de comentários, comentários, eu vou voltar, eu vou, eu vou voltar, podendo, com os vídeos, de significado do sonho, mas, e, e, galera, e, galera, e, galera, e, galera, é óbvio, que, que, com esse apoio, o meu canal, vai ganhar, toda a monetização, todas, todas, todas as, todos os prêmios, e todas, as metas, que ele, que ele, necessitou, antes, de, de vocês, de, de todos vocês, assist, visualizar, visualizar, visualizar o meu, o meu vídeo, ganha, entendeu, mas, com a, com a, com a, dignição, e com o apoio, ele vai, ganhar, o máximo de likes possível, ele vai ganhar, e vai ganhar, a mínima, a mínima, alguns mínimos, algum mínimo, algo mínimo para ele, entendeu, o que ele, não está, não esteve, tendo resultados, nesses, tempos, ele, não esteve, ganhando, nenhum, nenhuma meta possível, de likes, nenhuma meta possível, de comentários, e, nenhuma meta, exemplar, de, de, resultados, constantes, constantes, que devem ser, atraídos, e, e, atribuídos, para, as, maiores, para, as, maiores, visualizações, que ele, que ele, tanto, 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 precisar, para, 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 se quer, pelo menos, ganhar, alguns inscritos, não necessita, de muitos, mas, necessita, ganha, necessita, de, de alguns, ganha, de, de alguns, de alguns, entendeu, se vocês, fazem sua parte, ganha, o, o meu vídeo, a sede, a sede, que vocês, tanto, tanto, pede, vai, voltar, com força, ganha, com força, e, sem, as suas, visualizações, ele, ele, não vai, ganhar, nada, de, resultado, de, de, dos tipos, de, visualização, ganha, entendeu, então, já falei, tá, não vou, mais, falar, e, se vocês, ganha, eu, quero, que todos, o que, galerinha, quando, o meu canal, a sede, voltar, vocês, não, 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 viva, criticando, do meu, nos comentários, não, porque, isso, vai, me, fazer, vai, me, deixar, ganha, muito, chateado, entendeu, eu, quero, que, vocês, não, faça, não, faça, nada, de, 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 frase, de baixo calão, ganha, porque, se, vocês, fizerem, fazer, esse, tipo, de coisa, eu, vou, ter, que, denunciar, os, seus, comentários, entendeu, e, e, não, e, não, e, não, haja, é, comentar, frases, e, 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 no, metas, é, que, não, são, responsabilizantes, e, que, não, há, e, que, não, tem, o, maior, a, maior, o, maior apoio, que, ele, que, ele, necessita, nos, vídeos, e, nos, e, nos, acordos, munais, dos, 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 comentários, e, entendeu, e, as, metas, terão, que, ser, ajustadas, de, acordo, com, 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 números, com, a, quantidade, de, pessoas, que, visualizar, o, o, nosso, vídeo, entendeu, se, você, gostou, desse, desse, vídeo, deixa, o, like, se, você, não, gostou, deixa, o, não, gostei, e, até, a, próxima, e, até, a, próxima, pessoal, e, se, vocês, é, estiver, se, amanhã, se, amanhã, der, se, amanhã, der, tempo, eu, vou, fazer, eu, vou, eu, vou, voltar, com, a, sede, de, significado, de, sonho, então, aguarde, até, 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 a, próxima.